Vocês acham que o nosso plano está dando certo? Mas é claro que está. Ele me procurou pra falar da reação da Marília. E eu corri com ele. Comigo também não deu certo a tentativa. Lá em casa ele também se saiu muito mal. Meninas, o João Fontana está começando a sofrer. Logo, logo ele cresce. Ai, eu espero, viu? Mas a gente não pode ceder porque esse plano vai nos ajudar e muito. Com certeza. É melhor ficar sozinha do que com um homem pela metade? Pior, um homem que está usando a gente. É isso aí, meninas. Temos que nos manter firmes. Firmes. Quanto a mim, nenhum problema. Firmes. Pai, você está caidão hoje, hein? Eu estou épássimo. Eu estou cada dia mais perplexo com as mulheres. Ah, é? O que foi que elas te fizeram agora? É melhor você perguntar o que elas não fizeram. Tá. Muito bem. Pode falar. Olha aqui. Se eu for falar com a Marília, ela fecha a porta na minha cara e eu fico furioso. Aí eu procuro a Márcia para falar, para me aconselhar, para desabafar. Ela bate a porta na minha cara. Se eu procuro a mãe de vocês, ela diz que a Gilda, mãe dos meus filhos, minha esposa, não mora mais aqui onde é que eu fico. Pai, elas cansaram. Você aprontou demais. É verdade. Parece um casa nova. Até vocês. Em menos de três meses, você se separou da mamãe. Teve um caso com a Marília e foi encontrado sem roupa na casa da Márcia. Eu acho que você está tendo o que merece. A Márcia. A Márcia. A Márcia é a única que me compreende de fato. Perigo. Perigo. É verdade. A Márcia é a única que eu posso conversar. Ela nunca exigiu absolutamente nada de mim. É verdade. A Márcia é a única. Mas como não pegaram a Mariana ainda? Isso é uma incompetência. Eu não posso falar com você agora. Depois a gente conversa. Pode entrar, Geraldo. Bom, a minha irmã me disse que eu estava vindo levar um papo comigo. Nós temos que continuar combatendo nossos inimigos. Será que o senhor podia explicar mais claro esse negócio? Nós temos que continuar lutando contra a Cláudia e o Lucas. Ah, bom. Agora eu entendi. Mas de que jeito, doutor? Chegou a hora de você dar queixa. Do sumiço que a Cláudia deu com a tua filha. Mas o que é isso, doutor? Que sumiço de nada? Maria Carolina hoje estava lá na casa do tio Zé mesmo. Eu vi ela lá. Mas deixa de ser burro, Geraldo. Olha pra mim. A Cláudia foi embora com a Cláudia foi embora com a tua filha. Deu sumiço com a filha dela. E você não faz a menor ideia de onde ela esteja. Sabe, Geraldo, a Cláudia está na casa da dona Paula. Está lá numa boa, comendo do bom e do melhor. Enquanto isso, você continua fazendo papel de palhaço. Ah, agora eu entendi. Quer dizer que eu vou lá no juiz e digo que ela sumiu com a minha menina e pronto. Você está começando a ficar esperto. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Amanhã você vai procurar o advogado, Carlinhos. Quando você chegar lá, eu já vou ter conversado com ele. Sabe, Geraldo, nós estamos num momento muito especial. Muito. Chegou o momento de enlouquecer a Cláudia. Márcia, você fica linda com esse decote. É. Eu não pensei que você reparasse. Mas eu reparo. No azul dos seus olhos. No brilho impressionante que eles têm. João, o que é isso? Sabe o que é, Márcia, aqui? Hoje, eu entendi a falta que você me faz. E a Gilda e a Marília? Ah, elas são duas egoístas, só pensam nelas. A única que fica do meu lado, que defende as minhas ideias, é você. A única que pensa em mim é você. E só por isso que você veio me procurar? Marciano. Marciano. Sabe, aqui está muito cheio de gente. Eu acho que nós precisamos ter uma conversa num lugar mais privado. Mais particular. Mais à vontade. Mais nosso. Mais. Obrigado.